Membro Unisma Ativista Pro-RTL desconfia. Presidente Tribunal de Recurso, halo indiferimento para a causa de disputa Rai e Jaime Tilaran. Foi na lei, né? Membro Unisma Ativista Pro-RTL concentra a moto com a protesta. Para a decisão do Tribunal Primeiro Instância, né? Befote a decisão da Justo Assoro Manoel Guzmão. Mesmo cidadão, né? Ela desde Tinandrinho, da Tocene Nulurecindrua, e Rai e Jaime Tilaran, dili. Quinta-feira, né? Membro Unisma Ativista Pro-RTL assormá-lo o presidente Tribunal de Recurso de Luíndo dos Santos. O de Rússia, né? Disponibilidade a tutum direta o de halo inspeção para a Rai e refere. Rafainha Assormá-lo, presidente da Organização Popular Trabalho do Artimor, Ivo de Jesus Siqueira relata. Sira desconfia, presidente Tribunal de Recurso. Macalo indiferimento para a causa de disputa Rai e Jaime Tilaran. Também é líder Tribunal de Recurso, né? Lá coheba halun inspeção ou razão lei la Fodalan. Número Unisma Ativista Pro-Rai e Jaime Tilaran, dili. Número Unisma Ativista Pro-Rai e Jaime Tilaran, dili. Noticing Mazi Tilaran, dili. Número Unisma Ativista Pro-Rai e Jorge Tilaran, dili. 녹raraz, filma ativista pro- RDvivents, você percebe a poopos na colônia, as amaldos de formato, é aquele tipo de pan Soros eringe tremendo tudo oouting é breakerdar so de raio, quieto dido comenta foto. Spr прибando a Rai eีis Barre e"- Eu tenho que explicar para o povo, né? Estamos falando, se é uma alabânia, contra a lei, contra a condição rota. Antes, né? Juiz administrador tribunal distrital dele, Afonso Carmona Tundreta Batreno. O de assomalo, o membro unismo ativista pro RTL, e befo apoio do cidadão Manoel Guzmão, o caso de disputar a imetilar a dele. Relaciona a questão, né? RTL tenta a confirmação. O presidente do Tribunal Recurso, o presidente do Tribunal Recurso, o leia-tempo atua-se-rumalo o Média Sira. João Aníbal Miguel da Costa, RTTL. A turhetam informação factuais non-atuais. Quenta haluha, inscreva-se no canal RTTL e ha nenhum botão notificação. O comentário não foi tuta na mídia social Sira-Selec. Obrigada.